Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vos fala o Léo Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso. Estamos começando mais um BDM 4x4, o seu canal de camionsnet do Youtube, moçada! E uma revisão básica aqui de um carro. Só que, o que nós temos de especial nesse carro aqui, moçada? Essa aqui é a mítica, a famosa, falada, Hilux 2015. E esse veículo foi tirado em outubro de 2015, ou seja, legítima 1515. Aquelas do final da safra ali. Aí me perguntaram sobre os anos da Hilux aí nos comentários. Aí, se eu não me engano, no comentário da... Por que que eu não comprei esse W4? Então, o que acontece? Pessoal, moçada que perguntou, rapaz que perguntou e todo mundo. A Hilux 2015 é o pico da evolução do Camionete. Todo carro, pessoal, até na Toyota mesmo acontece isso. Todo carro, quando é lançado, ele vem com alguns probleminhas a serem corrigidos durante a sua vida útil. Com facelift, com atualização, com outra medida. A Hilux 2015 é uma evolução do sistema de injeção lançado em 2012. A Hilux 2011 tem um sistema de injeção exclusivo dela, só saiu nela. Em 2012 para 2013, aí já saiu esse sistema que temos na 2015. Todo atualizado, todo corrigido, com as borrachinhas, com os bicos de borrachinha laranja. E o que que ela tem tão especial? Como eu disse num vídeo, ela tem uma ergonomia, ela tem uma facilidade, um conforto, um desempenho excepcional. Mas, não obstante, toda a via da Atavênia, no entanto, saiba que essa camionete aqui, qualquer Hilux é boa, pessoal. Se tem uma camionete boa, chama-se Hilux. Ela é boa de venda, boa de negócio, qualquer negócio que você fizer. Falar que tem uma Hilux para pôr no negócio, comprar uma casa, um terreno. Dificilmente, o vendedor não aceitaria uma Hilux no negócio. São todas as vantagens que a Toyota tem. E mais, a 2015, ela tem toda uma, como eu falei, todo um conjunto de evolução, de aprimoramento, de melhoria no veículo em si. E essa aqui é uma legítima 1515. Vamos dar uma olhada nela e para vocês verem que carro especial, original. Vamos dar uma olhada lá. A gente está fazendo uma revisão que basta, só troca de óleo, pastilha, filtro, enfim. Ela tem os dois filtros aqui, né, de combustível. O filtro de combustível é aqui e o pré-filtro de lata vai nesse local aqui. Já tirou fora, já soltou óleo do motor. Já fizemos essa parte embaixo do serviço do veículo. Agora, o que chama a atenção nesse carro, moçada? Dá uma olhada nos caninhos de freio. Olha como é que eles estão praticamente originais. Está vendo como que está, que o metal, ele está mantendo o seu brilho original? Sabe o que significa? É porque esse veículo andou pouco em estrada de chão e não demandou muitas lavagens no motor. Ou o dono lavou pouco esse motor, que também é um bom sinal. Se ele lavou pouco, porque sujou pouco. Ou seja, é um veículo que se pode comprar. Olha que beleza, está tudo no seu lugar, tudo devidamente montado. Olha a qualidade aqui. Não tem nada desmontado com o parafuso fora de lugar, com o parafuso trocado, com o parafuso fora do seu devido alojamento. Desse lado, idem. Olha o compressor do ar-condicionado. Veja como ele está mantendo o brilho original do alumínio. Água do radiador limpinha. Reservatório do radiador translúcido ainda. Você consegue ver o nível certinho. Água com aditivo. Aqui desse lado, também, o motor da turbina, a própria turbina, funcionando perfeitamente. A parte aqui do isolamento na parede de corta-fogo, íntegra. As travas no lugar. Não tem aquela coisa soltando pelo, aquela coisa frouxa, nada disso. Até o forro do capô, que historicamente com o tempo ele perde um pouco desse formato. Até isso, porque pega a barra ali e o lavador vai e bate uma água aqui e estraga essa peça. Também está bem íntegra. Capô original, como eu falei para vocês. Capô original, como eu falei da SW4. O veículo perfeito, pessoal. Impecável. Tem essa cor prata diferenciada. Esse carro está quantos mil dentro? O pessoal está perguntando para mim aí. Fala quantos mil quilômetros do teu carro. Não, não vou mostrar o interior ainda, não. Fala para nós quantos quilômetros do teu carro, das revisões, enfim. Pois bem, esse carro aqui está com 92 mil quilômetros rodados. Dá uma olhada na qualidade desse carro. Vamos levantar ele para a gente ver. Moçada, olha esse veículo. A parte de baixo aqui, está vendo? Tudo nos conformes. Você quer ver um detalhe que eu falo da evolução do projeto? Olha aqui o semi-eixo. Esse é o semi-eixo. Está vendo esse círculo aqui? Minha mão ali, esse círculo. Esse é o defletor. É a contramedida que já vem. Nos veículos antes desse ano, até 2013, por aí, esse defletor tem que ser instalado após... Depois a gente troca o retentor e instala o defletor. Essa 2015 já vem com essa peça. Essas evoluções que o carro já compreende, já está nele. Esse defletor aqui, o defletor que você já vem trocando retentor do semi-eixo. E a gente fala, tem que instalar esse retentor aí que é contramedida para proteger o retentor. Na 2015, ele já vem de fábrica, esse retentor. A gente vai embaixo do veículo aqui, olha aqui, veículo inteiro. Até o cardan, ele mantém a etiqueta original. Carro usado, pessoal. Carro usado, obviamente. Carro de uso. Fazenda e tudo. Por isso que tem barro aqui, esse barro aqui, na nossa região, é normal, vamos dizer assim. Nessa época do ano aqui, não tem jeito. Outra característica aqui, olha. Esse protetor do pediastro, com o tempo ele vai... Ah, deixa eu comentar a evolução dele. Os anteriores não tinham essa aba para cima aqui, essa aba superior. Ele vinha em linha reta aqui, olha. E vinha por aqui assim, olha. O que acontecia? Pegava muito vento, ele abaixava e enchia de terra aqui e quebrava essa ponta. Enchia de terra aqui e quebrava essa ponta. Está agora com a atualização do projeto. Olha aqui, olha. Ele já vem com essa aba maior, essa aba mais alta, que aí evita do vento pegar aqui e entra a terra embaixo. Mas ainda assim, pega a terra, né? Porque a terra, ela vai entrar em todos os lugares. Falando desse veículo, ele vai fazer uma troca de óleo e filtro. Ele é 2015. Como eu falei para vocês, está com 90 micro-ondas, vai trocar a pastilha. Também está bem no final da vida. Ó, pastilha, ó. Pastilha original ainda. Pastilha original tem essas costas avermelhadas aqui, está vendo? Pastilha original. Está bem fininha. Vai ser trocado, vai ser feita a nossa lubrificação com graxa azul. E assim que abaixar esse veículo, moçada, eu vou colocar, eu vou abaixar ele e vou mostrar o interior dele. Para vocês entenderem do que eu estou falando do interior dele. O que ele tem de especial também no interior, beleza? Vamos lá, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Olha aí, moçada do BDM. Temos aqui a Hilux 2015. Aquela que eu sempre digo que é muito boa. Ela acabou de fazer a revisão, troca de óleo, filtros, óleo Repsol 530. Jogo de pastilha e cálcio no molejo traseiro. Foi o serviço que a gente fez hoje nela. E toda vez que a gente troca a pastilha, é obrigatório sair e fazer um pré-assentamento. Ou como diz na gíria, na mecânica, queimar a pastilha. O que eu vim fazer aqui agora é aproveitar para parar aqui para fazer um review. Está na moda aí, né? Review de carro, pois é. Olha o que nós temos. Vamos dar um review dela aqui. Vamos mostrar algumas qualidades dela. Certo? Vamos lá. Essa é um exemplar, pessoal, do último, do final do ano de 2015. Como eu falei no começo do vídeo, outubro de 2015. Essa é a roda que a gente chama palitinho. É a roda aro 17. Ou seja, essa caminagem tem controle de estabilidade, controle de tração. É um fenômeno. O pessoal fica pagando a ideia que é a capota Lux, né? Só que com essa 17 aqui, é difícil acontecer isso, hein? E o que acontece? Eu estou aqui na rua, pessoal. Obviamente, é passar carro, né? Então, temos que... Ossos do ofício. Mais um passando. Vamos lá perto dela. A roda 17 é lá com pretaça. Essa frente, para mim, é uma das frentes mais bonitas que tem da Hilux. Olha que frente top. Em 2011 e 2012, até 2015, saiu essa frente aí. E eu falei para vocês do interior dela, né? Vou mostrar agora o que eu gosto do interior dela, pessoal. É o famoso interior preto. Totalmente preto por dentro. Console central preto. Console central preto. Bandos ou forro de porta preto. Essa costura branca dá aquele ar de esportividade. Couro dos bancos preto. Volante preto. Painel preto. Tapetes, obviamente, preto. E o cliente colocou esse couro aqui, ó. Para proteger o carpete embaixo. Também preto, de bom gosto. Aqui no console de painel de botões, tem esse cinza. Não é fosso. É um cinza brilhoso, mas não tinha que ser um brilho. Um tom muito elegante de cinza. No banco traseiro. Também preto. Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Carpete preto. Facão do Golona. Ou seja, pessoal. Essa Hilux aqui, ela é a... A SW4 que eu pretendo comprar é justamente desse tom aqui. Já puxou uma SW4 cinza com interior preto? Coisas magníficas. Aqui nós temos o volante. Vamos sentar no volante aqui. Olha aí, moçada. Controle de som do volante. Controle do telefone. Você conecta o seu telefone aqui na central multimídia. Central multimídia com GPS. Retomando o raciocínio, moçada. Eu cortei o que eu estava gravando por causa que tocou uma música. A gente sabe que o YouTube é rigoroso com questão de direitos autorais. Muito bem. Central multimídia com GPS, como a gente tinha comentado antes. Ar-condicionado digital. Entrada USB aqui embaixo. Câmbio automático. Console preto. Como eu disse para vocês, console preto é muito top, né, galera? Paideu preto. Esse cinza aqui dá um tom sobretom muito elegante. Então é isso, moçada. Caminhonete com 96.361. Eu acho que no começo do vídeo eu falei 92.000, né? Não, 96.000. Pelo que fantástico, pessoal. E como eu disse para vocês, eu estou andando com ele aqui, como eu já comentei em outro vídeo, eu estou andando com o carro aqui e o carro tem uma ergonomia, pessoal. A posição de sentar, posição de dirigir, câmbio, motor, tudo responde com extrema fidelidade e você sente o carro na mão, realmente. Então é um carro que, uma caminhonete que está perfeita. Eu não recomendo a 11, 12, 13. Claro que recomendo, pessoal. Só uma Hilux supera uma Hilux. Só que eu quero mostrar para vocês os anos que a Hilux é muito boa. Como eu falei em outros vídeos, a 2000, 2001, a 9, a 10 e a 14, 15. Principalmente uma como essa, 15, 15. Vamos dar uma olhada lá no ano de fabricação dela? Principalmente uma como essa, 15, 15. Então aí é loteria, é acertar na loteria. É acertar na loteria. Vamos ver o ano de fabricação dela para mostrar para vocês. Olha aí, ó. Fabricação, 2015. Com certeza tem manual. Mas não está aqui. Mas tem manual, que esse carro foi muito servido na concessionária. E da camisola veio para a Águia Automecânica. Então é um carro original, único dono. Quem puder a oportunidade de comprar um carro como esse, pode comprar tranquilo. Eu vim dar uma volta nela aqui para sentar a pastilha e aproveitar e trocar, fazer esse bate-papo com vocês aí. E encerrar esse vídeo. Então vamos encerrar esse vídeo. O primeiro, entre aspas, review de carro da Águia Automecânica. É um review, moçada. Não chega a ser um review que ainda não manja muito dessas coisas aí. Mas vamos ver com o passado dos dias. Fazer review de carros mais antigos, eu estou achando. Uma SW4 97, 98, uma Hilux igual a minha. Enfim, fazer um review de carro. Vamos ver como é que faz isso aí. Vamos nos preparar para esse novo desafio. Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho